E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry 4, pessoal. Pois é, e no último vídeo a gente matou uma minazinha lá, né, a gostosinha da arena e tals. E aí agora a gente pode finalmente dominar esta fortaleza aqui, né. Bagadura está bem enfraquecida, então essa é a hora de atacar, vai me conceder bastante XP. E eu queria atacar por aqui, eu não tô vendo nenhum sinal de minas terrestres, então talvez seja um bom caminho. Também tem um caminho pra se escalar por ali, então talvez eu não precise atacar inicialmente assim, logo de cara, né. Já consegui marcar um sniper e um soldado, eles estão enfraquecidos, sem suprimentos, talvez o meu ataque realmente seja cruel, né. Seja mortal, seja cabulosamente cabuloso. Eu vou nadar por aqui, porque eu vi uma subidinha e eu tô meio mal de equipamento, porque eu acabei tendo uns problemas no meio da estrada e acabei utilizando a minha besta automática. Então, agora a parte boa é que eu estou entupido de tiro de sniper e eu coloquei um silenciador na minha sniper, certo? Então, a gente vai ter um pouquinho mais de facilidade pra dominar na base da sniper, porém um pouquinho mais de dificuldade porque eu estou sem slashes, tá. Eu já vi o laser do cara passando por aqui, velho. Mas eu acho que as árvores me protegeram, né. Tiraram a visão dele. Beleza, a gente vai fazer essa subida, vai tentar vir por fora do forte e vamos tentar matar o máximo de cara possível sem precisar entrar em confronto direto, pelo menos não a princípio. Eu tô com alguns molotovs pra queimar uns erruelas. E aqui já tá o forte já. Deixa eu me agachar. E vamos ficar de olho aqui um pouquinho na movimentação. Ali, se não me engano, é um helicóptero, certo? É. Bom, vamos deitar primeiro de tudo o sniper, certo? Beleza. Teoria, o barulho foi nulo, porque eu tô bem longe. Opa, ali tem mais um, ó. Aquele cara ali é o dos morteiros. Então, já vamos matar ele também. Tenho que matar todos, então nem adianta ficar regulando muito, né. Tem dois alarmes. Quanto antes eu desarmar os alarmes, melhor para mim. Vou passar por aqui por enquanto. Caralho, a queda aqui vai ser meio cruel, mas vamos tentar. Aí, beleza. Não me matou. Então, já estamos pra dentro das paredes do forte. Deixa eu dar uma agachadinha. O forte, ele é dentro da montanha, cara. O que vai dificultar bastante a incursão aqui, né. Deixa eu ver quantos tiros de besta eu ainda tenho. Eu tenho dois corotinhos de besta. Um dos alarmes está aqui e já está destruído, é uma impressão minha. Caralho, eu acho que como tá enfraquecido, é isso que quer dizer, né. Que eles não podem, por exemplo, chamar reforços. Ó, tinha uns caras reclamando. Ah, eu tô cansado desse lugar e não sei o que. Ou não. Ah, tem um alarme ali. Tem dois alarmes ali dentro, sim. Eu acho que no caso tem menos alarme, né. Era pra ter quatro. Opa. E agora? Tá, eu acho que eu vou tentar fazer. Não, vai ser vacilo se eu fizer isso, né. Vai. Tem uns caras ali embaixo. Beleza. Tem um aqui nesse canto. Ali tem algum guardando a área? Não. Não, tá tranquilo. Tem um alarme desse lado e tem um alarme ali do outro lado. Os dois alarmes são bem próximos. Então o que eu vou tentar fazer é destruir os dois na base da C4. Quer dizer, o forte tá enfraquecido. Ele vai tá bem mais fácil de dominar do que se fosse o forte inteiro, certo? Vou começar da seguinte maneira, ó. Isso é isso aqui, ó. Já era. Destruir os dois alarmes de primeira, já. Ai, derrei. Bosta. Ai, tem munição aqui. Beleza. Tamo com munição pra caralho agora. Deixa eu preparar aqui minha metralhadora, dar a volta. Eu tô na vantagem cabulosa. Nossos caras tão sem chance nenhuma dessa vez. Saber, ó. Foda-se. Não vou nem dar chance desse aqui me encher o saco. Eles viram o míssel, mas eles não tem como me chamar alarme. Agora é só questão de finalizar mesmo. Olha a mira que eu coloquei nesse bagulho, velho. Essa arma já era boa. Com essa mira que eu coloquei aqui, os caras não tem nem chance, velho. Bom, fiz um barulho. Foi bom porque eu chamei os caras e aí eu não preciso necessariamente eu ir correndo atrás deles. Mas não, vai ser tranquilo. Nossa, o forte enfraquecido fica muito fácil de dominar, velho. Faltou um cara, pelo jeito. Moleque, o forte é nosso. Segundo a fortaleza localizada, desbloqueada, né? Duas de quatro. Então estamos aí na metade oficialmente do jogo, acredito eu. Quando a gente dominar a quarta fortaleza, que é a do pagamin, a gente mata ele junto, né, pessoal? Bom, pessoal, então é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo com essa fortaleza. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito e se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram este vídeo até aqui. E dizer que é graças ao like de vocês que essa maratoninha, a Fair Cry, está rolando. Então não esqueça de avaliar, compartilhar com seus amigos, mandar para todo mundo. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês pela paciência que vocês tiveram. Estou demorando para caramba para zerar esse jogo, né? Mas agora a gente vai dar essa ruchada aqui. Eu acho que a gente vai chegar bem perto do fim. Conseguiu capturar o pagador e lidou com o Anu? Admito, estou impressionada. Com metade das fortalezas sob o nosso controle, limitamos muito a habilidade de pagamin contra-atacar. É, jovem, está muito impressionada, eu sei, filho, é foda, né? Ai, como é ruim, como é ruim ser pegador, viu? Enfim, pessoal, assim que a gente vai terminando mais esse vídeo. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!